Rapaziada que não conhece o canal do Lucas Kuyper, segue lá, tu mas eu tô vendo nós Então ó, 1, 2, 3, regaça no likezão aí família, eita Salve, salve tropinha, tudo bem com vocês? Espero que sim No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um mini pack de texturas, beleza? Já deixa o like no vídeo, se você não for inscrito, se inscreva agora, agora mesmo E compartilha aí galera, tamo junto E aqui a primeira textura é essa aqui do passe do trap, beleza? Tá em cima do estilhaço, ficou coisa linda, ó Até se você quiser só essa parte de cima, mano, fica coisa linda também E na calça do estilhaço também, beleza? E aqui eu vou também estar mostrando mais uma textura que vai ser a de camisa de mestre Em cima dessa camisa de ouro aqui, ó, da Cinza 8, eu acho E mano, ficou bem da hora mesmo, ficou top, top, top E como é um mini pack galera, eu trouxe só isso, beleza? Pra vocês, pra sempre estar trazendo vídeos Porque imagina, eu trago 10, 15 texturas E amanhã eu vou postar o que? Pra vocês galera Fala aí, então é isso galera, tem que ir postando de aos poucos, entendeu? E... Mas ficou bem top essa camisa de mestre aqui, mano Dá pra usar pra gravar até uns highlights, beleza? Mano, ficou top, top mesmo E... Tropa, o link pra download tá na descrição Eu deixei os créditos aí também na descrição, beleza? E não tem senha quando você baixar o arquivo, relaxa Quando você baixar o arquivo não tem senha, não tem senha E é isso tropa, não vou enrolar muito vocês O vídeo